Um dos softwares mais divulgados e mais conhecidos no mundo do áudio, principalmente por ser gratuito, é o famoso Audacity. O Audacity é um sistema free que serve muito bem para você fazer uma série de trabalhos de gravação e de edição de áudio. Esse aqui é o site do Audacity, audacity.sourceforge.net. Aqui você vai encontrar o Ajuda, onde você vai encontrar todos os manuais, os tutoriais, algumas dicas. Você tem também o Fale Conosco dele aqui, do site deles. E você tem também informações sobre o Audacity, sobre o que veio de novo nessas novas versões e como instalar o software na sua máquina. Ele tem versões para Windows, ele tem versão para Mac e versão para Linux também, ele é bem versátil. Se nós viermos aqui na primeira página, a página principal do Audacity, você já vai encontrar o link para download. Então vamos fazer um download e vamos ver como é bem simples instalar o Audacity no seu computador. A grande vantagem, ele não é exatamente um sistema profissional de edição. Ele não tem muitos recursos que os sistemas profissionais têm. Só que para você que está iniciando, para você que precisa de uma ferramenta gratuita, o Audacity é uma boa solução. Eu vejo muita gente usando o Audacity para muita coisa. Bom, já instalou aqui, vamos rodar, vamos executar, ele vai fazer algumas perguntas e nós vamos respondê-las. Ele já vem para mim aqui como português, ele tem várias línguas, então eu vou manter aqui, português Brasil. Bem-vindo ao assistente, então vamos aqui fazendo o famoso Next, Next, Finish. Avança, cria um ícone no desktop, vou avançar e instalar. Olha só como é rápida a instalação do Audacity, porque é um software leve, sua máquina não precisa ter uma mega infraestrutura de áudio para poder rodar. Olha lá, acho que instalou. Pronto, concluí, já vou entrar nele aqui. Quer ver? Atenção, atenção, Audacity. Ah, bom. Aí ele chega aqui e fala o seguinte, eu achei alguns plugins. Evidentemente eu tenho alguns plugins já instalados aqui no meu computador e eu posso muito bem deixar checado aqui, checado todos esses quadradinhos que ele vai incorporar esses plugins. Caso você não queira incorporar os plugins, você só deixa os plugins que são efetivamente dele, né? Eu vou tirar esses aqui do CONCAT, não, CONTACT. Então vamos lá, ok? Olha lá, ele já entra a telinha de ajuda dele, bem-vindos ao Audacity. Pronto, está instalado o Audacity. Está aqui, um software muito bacana, muito útil para fazer edição de áudio e tem aqui as opções ficheiros, editar, ver, controle, faixas, gerar, efeitos, analisar. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como fazer edições de vídeos, de vídeos não, de áudio já gravado, né? E vamos também mostrar como gravar, através do Audacity, uma banda, gravar um vocal, gravar uma trilha sonora completa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!